Seja por seu tamanho, cheiro, formato atípico ou pelo perigo que oferecem, o reino vegetal tem suas belas e suas feras. Não importa a estratégia usada, todas tem o mesmo objetivo, manter suas estruturas a salvo e garantir a propagação da espécie. Você já ouviu falar de plantas que tem boca? E além de terem bocas, elas comem. Comem o que? Comem outros pequenos animais, como por exemplo insetos, comem aranhas e comem até mesmo pequenos anfíbios. Exatamente isso, são conhecidas como plantas carnívoras. As plantas carnívoras são bem curiosas devido às suas formas exóticas e apesar de algumas parecer assustadoras, elas tem um papel fundamental para o equilíbrio do nosso ecossistema. No mundo inteiro, existe cerca de 600 espécies de plantas carnívoras e cada uma possui o seu estilo próprio para atacar. Essas plantas são nativas de ambientes conhecidos por terem o solo deficiente em nutrientes, como o nitrogênio. E no vídeo de hoje pessoal, eu te mostrarei 7 plantas carnívoras que comem animais. Então, já deixa seu like e se inscreva no canal e ative o sininho pessoal. Então, bora começar! Drózera Drózera São amplamente distribuídas em regiões tropicais e temperadas, especialmente na Austrália. Mas elas são nativas da África do Sul e podem ser encontradas em lamaçais, pântanos e brejos. Popularmente também conhecida por orvalines. Isso se deve à presença de gotinhas brilhantes em suas folhas, que lembram as gotas de orvalho que encontramos nas plantas ao amanhecer. Na verdade, essas gotinhas são uma mistura complexa de substâncias, que permitem que a presa fique colada na folha. As suas folhas medem cerca de 3 centímetros e contam com tentáculos finos, que seguram uma substância extremamente pegajosa, como se fosse uma cola em seus tentáculos. Então, os insetos são atraídos até ela e depois que o inseto fica preso, a planta começa a se dobrar, deixando assim um inseto totalmente preso, colado à planta. E depois os tentáculos da planta liberam uma substância química que digere e absorve os nutrientes do inseto. Os insetos são usados para suplementar a pobre nutrição mineral do solo, em que as plantas crescem. Há pelo menos 194 espécies de hidrózeras e elas variam muito, em tamanho e forma. Nepentes Também conhecida como planta de jarro. Essa é uma planta carnívora tropical, que pode ser encontrada no continente asiático, sendo cultivada atualmente em várias partes do mundo. E há cerca de 150 espécies, são as maiores do gênero. E elas crescem a mais de 3.500 metros de altitude. É uma das plantas mais eficientes e podem ser as mais estranhas de todas as plantas carnívoras. Tudo porque elas possuem um grande formato de jarro, que devora sua presa quando cai nela. Como é que ela consegue capturar a sua presa? Os animais são atraídos pelo nécta, que ela produz. E quando ele pousa na borda do jarro e cai lá dentro, ele não consegue mais sair. Depois de mergulhar no líquido digestivo, não há volta. Pois as paredes da planta são muito escorregadia. As presas não conseguem subir, por ser tão lisa. Como se fosse uma cera mesmo, de tão lisa. Pois no seu interior, encontramos certa quantidade de líquido, com enzimas próprias para digerir suas presas. Outra característica curiosa dessa planta, é que ela possui um chapéu. Ou melhor, ela possui uma folha como se fosse um chapéu. Que fica logo acima do jarro. E para se ter uma ideia, inclusive cobra, já foi encontrada sendo devorada por essa planta poderosa. Mas claro que não foi nenhuma cobra píton. Muito menos uma jiboia. Mas foi uma cobra. E também alguns pequenos pássaros. Não escaparam da Nepenthes. Onde só restou as penas. Até sapos já viraram refeição desta planta carniceira. Darlitônia. Foi descoberta em 1841 na Califórnia. Possui apenas uma única espécie. A Darlitônia califórnica. Porém, ela recebe um apelido carinhoso de cobra. Este nome foi escolhido por lembrar muito a cabeça de uma cobra. Pronta para dar o bote. E as suas folhas na ponta ainda lembra uma língua bifurcada. Sem contar também que ela engole suas vítimas. Assim como uma cobra. Ela tem uma aparência única. Com folhas em forma de tubo. Suas folhas são verdes com manchas avermelhadas. E podem chegar a um metro de altura. Na ponta do seu tubo, possui uma abertura de 3 centímetros. Esta planta carniceira. Ou carniceira não. Carnívora. Ela captura principalmente moscas ou vespas. Agora eu te conto como é que ela faz isso. As presas são atraídas pelo cheiro do néctar que a planta produz no seu interior. E eles caem nessa armadilha como um patinho. Tadinho. Eles não sabem que isso aí é apenas uma estratégia. Isso parece a gente tentando pegar um rato na ratoeira, não é mesmo? E quando os insetos entram na boca da planta por aquela pequena abertura. Eles não conseguem mais sair. Isso por causa do formato do tubo curvado que a planta tem. E como é que a dalitônia digere o alimento que cai dentro dela? Já que ela não tem nenhum ácido para isso. Nesse caso, a dalitônia conta com a ajuda de micro-organismos. Como por exemplo, larvas de mosquitos, ácaros, bactérias. Esses organismos são chamados comensais. Eles fazem a digestão e excretam os nutrientes. A planta, ela absorve esse nutriente que é necessário para ela sobreviver. Dioneia muscipula. É a espécie mais conhecida entre todas as plantas carnívoras. Você já deve ter visto esta incrível planta carnívora em algum filme. Ou algum desenho animado. Ela tem uma aparência de uma boca de monstros. E estes dentes enormes são para te comer. Comer os insetos que ela consegue capturar. Pode-se dizer que esta é uma das plantas carnívoras mais perigosas para os animais de pequeno corte. Devido a sua agilidade de prender a presa. Mesmo com seu tamanho muito pequeno. Pois ela é uma das menores plantas carnívoras que há. Ela tem de 5 a 15 centímetros de altura. E é nativa das regiões pantanosas dos Estados Unidos. A boca da planta fica aberta todo o tempo. E se fecha apenas quando uma presa ativa os filamentos que ficam na parte interna da boca. Dificilmente a presa consegue escapar. Além de alguns animais invertebrados como mosca, abelha, besouros. Ela também consegue capturar pequenos sapos. E como a tionéia consegue capturar as suas presas? Com a ajuda de um dispositivo de captura especializada. Formada pelas bordas da folha. Como se fosse uma boca com dentes. E dentro dessa boca há 6 pelos. 3 de cada lado. E quando a vítima toca em dois destes pelinhos. Imediatamente ela vai fechar. Mas se a vítima por exemplo mexer em apenas um único pelinho. Ela não vai fechar. Tem que mexer em dois pelinhos deste. Em um intervalo curto de tempo de aproximadamente 30 segundos. O toque nessas estruturas causa uma cadeia de reações químicas. E ela consegue fazer esse movimento em apenas 0,3 segundos. Isto é incrível. O animal tem poucas chances de fugir. A vítima fica presa em sua boca durante 10 dias. Sendo digerida. Após esse período. A boca da planta abre novamente. Deixando apenas digamos assim os restos mortais do inseto. Que será levado com o vento. Então ela estará pronta novamente para comer. Mas por acaso. Se por sorte o animalzinho conseguir escapar. Ela vai abrir a boca novamente. Após 12 horas. Pois ela perceberá que não há nada ali para comer. Pois a natureza é perfeita. O triculária. É nativa da América do Sul. Mas também é encontrada em alguns países da África. Cresce em áreas úmidas. Lagoas, pântanos, riachos e solos alagados. E elas podem ser aquáticas ou semi-aquáticas. E possuem 218 espécies. Elas possuem várias raízes. Que funcionam como uma armadilha. Possuem pequenas bolsas. Que tem a capacidade de capturar micro-organismos. E se alimentam também de vermes. Larvas de mosquitos. Alevinos. E filhotes de camarões. Assim que a presa entra em contato com a planta. Ela abre rapidamente. E é sugada para dentro dessa bolsa. Então ela se fecha. E fica presa. A presa fica presa. Isso aí mesmo. E isso tudo ocorre em apenas alguns milésimos de segundo. Ela suga sua presa. Essa armadilha de sucção. Exclusivas e complexas. A torna uma planta mais rápida conhecida no mundo. E as flores dessa planta. São comparadas a orquídeas. E bocas de lobo. Aldrovanda. As aldrovandas são também conhecidas como planta roda d'água. São plantas que podem ser encontradas na África. Na Europa. Na Ásia. E na Oceania. É a única espécie existente no gênero. A planta captura pequenos invertebrados aquáticos. Usando armadilhas. Semelhante às diodioneias. Quase impronunciável. Dioneia. Lembra-se. Esta que tem uma boca grande com dentes. E o mecanismo de captura. Age como se fosse duas mãos que se juntam. Prendendo a vítima debaixo da água. Isso acontece de 10 a 20 milissegundos. A armadilha siona. Quando o animal toca o pelo da planta. E serve como um sensor. Broxinha reducta. Esta planta é nativa da América do Sul. Especificamente das florestas tropicais. Da Guiana, Venezuela, Colômbia e Brasil. Pertence à família das promélias. Da mesma família do abacaxi. Elas alcançam a altura de 30 a 50 centímetros. Essa planta é como se fosse um copo de armazenamento de água bem no meio dela. Que são formadas por folhas sobrepostas. Suas folhas são altamente reflexivas da luz ultravioleta. Como muitos insetos são atraídos pela ultravioleta. Essa é uma isca eficiente. E é justamente ali que está sua armadilha. Isso porque esses copos de água emitem um cheiro doce. Que atrai os insetos. E assim que os insetos caem lá dentro. Eles morrem afogados. Então será digerido pelas enzimas digestivas presentes na água. A planta absorve os nutrientes liberados pela digestão do inseto. Utilizando para o seu crescimento. Uma verdadeira piscina da morte. Todas essas plantas carnívoras que nós citamos. Podem ser cultivadas em casa. Não se preocupe. Elas não são assustadoras. Apenas para os insetos. Eu queria ter uma dessas aqui em casa. Para espantar as carapanãs. As moscas. Os mosquitos da dengue. Então é isso pessoal. Escreva nos comentários. Qual dessas vocês acharam mais interessante. Vocês tem alguma delas na sua casa. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo pessoal. Ah e se você não for inscrito. Se inscreva. Um abraço e fique com Deus.